Tem 16, processo R8.513.55.2012.53, recurso administrativo interposto pela Bandeirante Energia S.A. em face do AI 319, TN 883 de 2009 da SESP, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento das metas dos indicadores de continuidade referidos ao ano de 2008. Diretor Lator, doutor José de Rosa. Esse processo é bem parecido com o outro, e nesse caso a SESP fez uma fiscalização na Bandeirante no período de 1º a 10 de 4 de 2009, com o objetivo de verificar os cumprimentos das metas de indicadores de DECFEC referente a 2008, sendo registrada uma constatação e uma não conformidade. Relacionada à transgressão de metas estabelecidas com a distribuidora apresentando sua manifestação no prazo estabelecido. A SESP considerou que a justificativa não se enquadrava nas exceções previstas na norma 24, vigente à época da infração, para expulgar interrupções no cálculo de indicadores, entendendo como comprovada a não conformidade em nenhum e decidindo pela instalação no processo punitivo com a emissão do alto de infração nº 319 e aplicando uma multa de pouco mais de 2.600.000 com o enquadramento do inciso 1 do artigo 6º, resolução 613, que é o grupo 3. A bandeirante recebeu o alto de infração em março de 2013 e apresentou o recurso administrativo, aqui deve estar errada a data, 22 de 11 de 2010, não pode ser para trás, requerendo a conversão de penalidade em um plano de investimento em seu sistema de distribuição, além do expulgo de interrupções contabilizadas em seus indicadores. Em 11 de 2011, a Arceso decidiu pelo não provimento do recurso, mantendo o alto de infração e não acatando a solicitação para a conversão de multa em um plano de investimento. Em fevereiro de 2012, encaminhou o processo de liberação da Nel. Em março de 2013, o diretor Edivaldo foi designado relator do processo e sua assessoria solicitou a análise da SCFE e a emissão de parecer da PGE. Em agosto de 2013, a SCFE encaminhou a análise da questão. Em 10 de 2012, a bandeirante encaminhou novas informações ao diretor relator da época, reafirmando sua solicitação no estabelecimento de TAC. Foi recebido em fevereiro de 2013, pelo então diretor relator, e em 20 de janeiro de 2014, a PGE encaminhou o parecer número 26. E em sorteio realizado em 14 de março de 2014, fui designado relator do processo por redistribuição decorrente do termo do mandato do diretor Edivaldo. Em 28 de maio, recebi em reunião os representantes da distribuidora, que encaminhou em 11 de julho o novo memorário com informações. É o relatório. Curadoria. De fato, esse processo tem semelhanças com o processo anterior, também que foi examinado pela procuradoria no parecer, que aqui foi o parecer 26 de 2014. Essencialmente, o parecer examinou duas questões jurídicas. Uma, entendemos pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para que seja examinada, além do decreto municipal de calamidade pública, toda a documentação que tenha sido colocada nos autos, para consideração de eventual situação de emergência. E o outro ponto, dado que aqui era uma discussão quanto às transgressões de DECFAC de 2008, quanto à aplicação retroativa da resolução 345. Sobre a argumentação da retroatividade da lei penal mais benéfica. Aqui entendemos que não se trata de aplicação retroativa da 345, porque trata-se de uma norma de conteúdo regulatório, não uma norma penal que tenha abolido uma prática, mas sim uma norma de conteúdo regulatório, portanto não pode, ainda que tenha reflexos no processo punitivo, não pode ser entendido como uma norma penal mais benéfica e tem que ser retroagida. Então, nesses termos, a procuradoria opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. No caso, o recurso merece ser conhecido por ser tempestivo. E a não conformidade referiu-se à transgressão dos limites mensais, trimensais ou anuais dos indicadores DECFAC de oito conjuntos nos anos 2008, em um total de 20 conjuntos de sua concessão. Em seu recurso, a distribuidora alegou as desistentes interrupções oriando o suprimento externo e de interrupções internas programadas, solicitando adicionalmente que os períodos com excesso de chuva descrito por ela como dias críticos fossem considerados como interrupções em situação de emergência, anexando cópia de decreto de calamidade pública da Prefeitura de Cachoeira Paulista e de reportagem tratando o excesso de chuva em outras áreas de sua concessão. A excesso considerou que as interrupções decorrendo dos dias críticos, calamidade pública e atuação do ECE, não estão entre as exceções permitidas à época. Do memorial recebido em 16 de setembro de 14, a distribuidora destacou a exigência de edição de decreto de calamidade pública necessária para a validação dos expurgos de ocorrência. A ECE apresentou as seguintes considerações. Primeiro, as interrupções ocorridas em dias críticos e as devidas atuações de ECE não poderiam ser desconsideradas na apuração dos indicadores à luz da Resolução 24. A distribuidora solicita a aplicação de retroatividade da lei mais benéfica, mas a dinâmica de aferição de serviços não deve retroagir para prejudicar os consumidores e, assim, admitir efeitos retroativos para a Resolução 395-2009. significaria dispor de um direito legítimo dos mesmos, desentando as distribuidoras de aplicação de penalidade segundo as normas. Terceiro, os argumentos referentes às interrupções oriundas do suprimento externo e as programadas pela própria empresa não são exceções admissíveis na apuração dos indicadores. Quarto, recomendou o acolhimento do decreto municipal de calamidade pública de Cachoeira Paulista como prova de excludência de responsabilidade para aquele conjunto, mas rechaçou de mais prova de reportagem e tal, reduzindo a multa em 29.202, aí que está faltando o restante. Não foi favorável a conversão da penalidade em um plano de investimento, por meio do estabelecimento do TAC. A PGE se manifestou de que devem ser aceitos com prova outros documentos ilícitos, bom, lógico, ilícitos, além dos expedidos por órgãos oficiais, que comprovam a excepcionalidade do evento danoso, conforme estabelecido na Resolução 24, vigente no período fiscalizado. A penalidade aplicada deverá ser alterada com aderência à manifestação da PGE, assim, utilizando a mesma metodologia utilizada pela ICFE, quando excluiu ocorrências que foram caracterizadas como emergência, os indicadores foram recalculados, alterando os valores da multa conforme planilha. É bom explicar essa planilha, que no caso, nessas que estão com asterisco, que na verdade a multa inicial dá excesso, depois nós fomos fazendo essa aplicação, é que ela já, a multa é zero, porque ela já havia feito o pagamento das compensações, descontou da multa, então a multa ficou, tinha pago mais compensação do que o valor da multa, então ele zerou. As outras, com os expurgos, elas atingiram o valor do DEC, ele não ultrapassou o DEC. E nesses dois casos, de Guarulhos do Oeste e São José dos Campos, na área rural, mesmo com as expurgas, ainda elas ficaram com alguma coisa ultrapassando, mas diminuiu o percentual. Então, com isso, eu propus em alterar o valor da multa para R$ 276.231,13. E, diante do exposto e do que consta do processo, o voto por conhecer da provimento parcial recurso administrativo interposto pela bandeirante fácil da imparação R$ 319, por conseguinte, reduzir a penalidade mútua para R$ 276.231,13, valor esse que deverá ser recolhido conforme a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria de conhecer da provimento parcial recurso administrativo interposto pela bandeirante energia conforme texto lido pelo diretor relator. Próximo item.